Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Artesanato de Mancha. Com o meu nome é Sandra e no trabalho de hoje eu trago um pote Nescafé decorado. Eu vou estar então a ensinar como é que eu decorei este pote Nescafé. Para este trabalho eu vou utilizar este pote de vidro da Nescafé, portanto eu já tirei aqui o rótulo, já lavei o pote de vidro e eu vou então começar a trabalhar aqui no pote de vidro. Eu vou utilizar aqui também palitos de churrasco, que eu já cortei ao tamanho que eu pretendo para decorar ali o pote de vidro. Eu cortei este tamanho. Eu vou começar por alinhar aqui os palitinhos. Então como vocês podem ver aqui em cima eles já estão mais ou menos certinhos, eu e depois no final já vou acertar então aqui no fundo. Eu vou utilizar esta fita cola, que é uma fita cola crepe ou fita cola de pintor. Com muito cuidado eu vou colar então aqui os palitinhos aqui à fita cola. Eu vou colocar aqui assim por cima, com muito cuidado, para não desacertar os palitinhos. Então eu já colei aqui a fita cola, eu colei aqui uma, aqui outra no meio e aqui outra no fundo para depois ser mais fácil nós acertarmos aqui os palitinhos que não ficaram certinhos aqui em baixo. Eu agora vou então descolar aqui a fita cola da mesa, assim com muito cuidado. Agora com a tesoura vocês vão acertar então aqui em baixo os pauzinhos todos ao mesmo tamanho e também em cima caso vocês vejam algum algum palco que não ficou certinho. Eu já acertei então aqui os pauzinhos aqui todos, já estão todos certinhos. Portanto eu continuo aqui com a fita cola por trás para os prender e os manter então certinhos. O passo seguinte vai ser então colar aqui no vidro. Vocês têm que ter em especial atenção quando forem colar os pauzinhos, porque o pote de vidro não é todo igual, ele tem aqui estes feitios e portanto os pauzinhos têm que acompanhar aqui o feitio aqui do nosso pote de vidro. Para ser mais fácil vocês podem colar primeiro aqui esta parte, cortar e depois colar então a outra e ir continuando a colar. Vocês medem mais ou menos quanto é que é esta parte aqui e vão cortar então aqui pela parte. Vou aqui cortar aqui os pauzinhos de maneira a ser mais fácil vocês trabalharem. E vão colar então assim desta forma. Sempre mantendo aqui o fundo como referência. Eu vou colar esta parte assim para dentro, deixar a fita cola para fora, porque depois eu vou tirar aqui a fita cola. Portanto eu vou colar, vou colocar então aqui a cola quente, mas vocês podem usar a cola que vocês aí tiverem em casa. Se não quiserem usar a cola quente, também podem usar outro tipo de cola. Vocês vão então colocar aqui assim a cola. E vão colar assim desta forma aqui no vidro. Assim. Agora vou então colar aqui a parte da frente do nosso pote. Eu vou fazer exatamente da mesma forma. Eu vou então aqui arranjar a medida e vou cortar aqui para colar a parte da frente. Portanto eu vou achar mais ou menos que será mais ou menos por aqui. E vou cortar então aqui. Mais ou menos nesta direção. Eu só para vos demonstrar como realmente também dá certo com outra cola, eu vou usar esta cola. Aqui para colar a parte da frente aqui do nosso potinho de vidro. Vocês podem usar a cola que vocês quiserem. Ou a cola quente, ou este tipo de cola, cola fria. É a cola que vocês tiverem em casa. E vou então encaixar aqui os nossos pãozinhos. Novamente relembro que a parte da frente fica sempre a fita cola. Uma vez que depois vamos então tirar toda esta fita cola que está aqui nos pãozinhos. Vamos então agora colar aqui este canto. Vamos então agora colar aqui este canto. Vamos então agora colar aqui este canto. E aí E aí Agora que já tenho os pãozinhos todos colocados. Colados em toda a volta. Eu vou deixar secar a cola para depois então tirarmos aqui a fita cola aqui de todo o potinho. Portanto aqui os pãozinhos já estão todos secos. Eu já tirei aqui a fita cola. Portanto ficam então assim os nossos pãozinhos. Com esta corda de sisal eu vou cobrir aqui todo o gargalo aqui do nosso potinho até aqui aos pãozinhos. Se vocês quiserem para facilitar o vosso trabalho vocês podem colar aqui o sisal aqui com a tampa para vocês se guiarem. Eu vou usar então aqui a cola quente. Para começar então aqui a colar a nossa corda de sisal. Eu vou então colando assim aqui em toda a volta. Eu vou usar o nosso pãozinhos. Colaborativo com a minha amiga lá do Brasil. A Andria do canal Arteira Artesanatos da Andria. Ela também está a decorar um pote de vidro da Nescafé. E ficou um trabalho muito bonito. Que eu convido desde já a todos vocês irem lá visitar também a Andria. Na descrição deste vídeo eu vou deixar o link do vídeo da Andria. E do canal da Andria por vocês poderem ler e assistir também ao vídeo da Andria. E a outros trabalhos bonitos que ela também tem no canal dela. Então esta primeira parte já está. Agora vou fazer também aqui em baixo. E aí E aí Obrigado. Então, eu já forrei também aqui a parte de baixo com o sisal, ficou então assim. A tampa, eu não vou forrar, eu vou deixar assim, desta cor. No entanto, se vocês quiserem, também podem forrar aqui a tampa. Agora aqui para a decoração aqui do nosso potinho de vidro, eu vou usar estas casquinhas da pistache. Eu vou fazer então aqui o género aqui assim, de uma flor. Eu vou usar aqui a cola quente, para colar então aqui as nossas cascas. Então, colocar aqui nesta posição, e as restantes também. Ficou assim, estão a ver? Eu também já fiz aqui deste lado, vocês podem fazer também outra flor aqui deste lado, e também aqui na tampa. Onde ficou então assim, o nosso potinho de vidro da Nescafé reciclado. Espero que vocês tenham gostado de aprender a fazer a decoração deste pote de vidro. Se vocês gostaram, deixem o vosso like, comentem, partilhem. Não se esqueçam também de ir lá visitar a André, no canal Arteira Artesanatos da André. E assistirem também ao lindo pote de vidro que ela decorou. Um forte abraço para todos vocês, e até ao próximo vídeo. E até ao próximo vídeo.